Quebra corrente é vacilação Remamos pro mesmo lado porque há desunião Vem, vem gatinha, maior curtição São João é harmonia, merite é emoção Eu gosto assim, segura DJ! Viva sem o preconceito porque discriminação Nós vencemos uma barreira, olha não foi mole não Acabou a violência e também a confusão Nós queremos é curtir dentro e fora do salão Quebra corrente é vacilação Remamos pro mesmo lado porque há desunião Vem, vem gatinha, maior curtição Sai que é sua, ô banqueiro, olha a nova geração Quebra corrente é vacilação Remamos pro mesmo lado porque há desunião Vem, vem gatinha, maior curtição Sai que é sua, ô banqueiro, olha a nova geração Os amigos que partiram, saia que foi o que restou Nos vales aquele grito, a ele não se igualou Pra ele já era um hino, conceito paz e amor Com Deus fiquei, meus amigos, sangue bom, maior terror Quebra corrente é vacilação Remamos pro mesmo lado porque há desunião Vem, vem gatinha, maior curtição Sai que é sua, ô banqueiro, olha a nova geração Quebra corrente é vacilação Remamos pro mesmo lado porque há desunião Vem, vem gatinha, maior curtição Sai que é sua, ô banqueiro, olha a nova geração A nova geração veio com a missão De limpar a nossa imagem com o nosso povão Revertendo esse quadro, bichado como tal Só ter a liberdade no fundo de seu quintal Quebra corrente é vacilação Remamos pro mesmo lado porque há desunião Vem, vem gatinha, maior curtição Sai que é sua, ô banqueiro, olha a nova geração Quebra corrente é vacilação Remamos pro mesmo lado porque há desunião Vem, vem gatinha, maior curtição Sai que é sua, ô banqueiro, olha a nova geração Eu tive um sonho lindo, um sonho choque demais Eu vi a galera funk ganhar o Nobel da paz Ia ser muito responsável Isso tudo aconteceu Te garanto que o funk finalmente ia vencer Eu sou mais entre tantos que pede a união Vamos na massa, banqueira, cantando esse refrão Quebra corrente é vacilação Remamos pro mesmo lado porque há desunião Vem, vem gatinha, maior curtição Sai que é sua, ô banqueiro, olha a nova geração Quebra corrente é vacilação Remamos pro mesmo lado porque há desunião Vem, vem gatinha, maior curtição É que é sua, ô banqueiro, olha a nova geração Se liga amigo, vamos nos esclarecer Com as brigas acabando, só quem ganha é você Venha no bonde, venha sem temer Olha a nova geração Olha a nova geração, conceito volta a renascer Valeu massa, banqueira, nós somos os demicis Ricardo e marcadores que veio pra sacudir Quebra corrente é vacilação Remamos pro mesmo lado porque há desunião Vem, vem gatinha, maior curtição Sai que é sua, ô banqueiro, olha a nova geração Quebra corrente é vacilação Remamos pro mesmo lado porque há desunião Vem, vem gatinha, maior curtição Sai que é sua, ô banqueiro, olha a nova geração Quebra corrente é vacilação Remamos pro mesmo lado porque há desunião Vem, vem gatinha, maior curtição São João é harmonia, verite é emoção Quebra corrente é vacilação Remamos pro mesmo lado porque há desunião Vem, vem gatinha, maior curtição São João é harmonia, verite é emoção